Hoje eu vou ensinar pra você como envelopar o espelho do seu carro Aqui eu tenho um adesivo de fibra de carbono Mas você não precisa necessariamente fazer de fibra de carbono Você pode fazer da cor que você quiser O método vai ser o mesmo O tutorial é exatamente igual Só muda o adesivo que você vai comprar Eu vou ensinar pra você tudo o que você tem que fazer Então se você não tiver nenhuma experiência com o envelopamento Você vai sair desse vídeo sabendo se virar E vai conseguir fazer no seu carro Vai sentir confiança pra fazer Isso aqui é tudo que a gente vai precisar no vídeo de hoje Uma espatulazinha de plástico Mas se você não tiver você pode trocar por um cartão Um estilete, também não precisa ser esse Pode ser aquele estilete normalzinho mesmo O adesivo que você escolheu Álcool, bastante álcool E um atomizador com uma solução de água e detergente neutro Você enche ele de água e coloca uma colher de sopa de detergente neutro Não tem muito como errar Ah, e a gente também precisa de um pano super, super, super limpo Hoje a cobaia do nosso vídeo vai ser o Subaru WRX aqui da Tuning Parts A gente vai envelopar toda essa capa de espelho, essa parte brilhante E tem uma dificuldade um pouquinho maior que o pisca fica bem no meio da capa do espelho Então a gente vai ter que envelopar em volta dele E é justamente por isso que esse espelho é uma ótima cobaia Porque se eu ensinar pra vocês como fazer nesse aqui Você vai conseguir fazer em qualquer um Quando você for envelopar qualquer coisa É muito importante que a superfície esteja perfeitamente limpa Então lava o seu carro antes de fazer E aí mesmo depois de lavado A gente vai passar o álcool 70 com um pano várias vezes Pra tirar qualquer impureza E depois que você limpar com o álcool Tenta nem tocar nele direito Porque se cair qualquer grãozinho de areia Qualquer coisinha no espelho E aí você colocar o adesivo por cima Vai dar pra você ver que o grãozinho tava lá Então muito cuidado A limpeza é um passo fundamental pra você fazer um bom envelopamento Um envelopamento que vai durar Não economiza no álcool Eu recomendo você passar três vezes o paninho com álcool E vai puxando a sujeira pra fora Não precisa economizar no álcool É melhor você fazer uma limpeza bem feita E não se preocupar com o envelopamento descolar Ou então ficar com alguma areinha embaixo dele Do que economizar álcool Ah, e mais uma coisa Escolhe um pano que não deixe fiapos Porque se os fiapos ficarem ali embaixo Às vezes quando eles são grandes Vai dar pra ver também Uma vez que você limpou o seu espelho Corta um pedaço de adesivo Que seja um pouco maior Do que a área que você vai fazer Só pra ter certeza que não vai ficar curto E que você vai chegar no final do envelopamento E vai faltar adesivo Então corta um pouco maior Que aí você vai posicionando Depois você corta o excesso Vai ficar certinho E você tem certeza de que não vai ficar curto Que eu acho que é a parte mais frustrante De envelopar alguma coisa Você termina e é curto E aí falta um pedacinho Porque ficou curto Mas vamos lá Corta um pedacinho assim Não muito grande Tá bom? E aí a gente já pode tirar O papel aqui atrás Olha só Toma muito cuidado Pra não tocar na parte de trás do adesivo Qualquer sujeirinha que colar aqui Vai estragar a sua aplicação Posiciona ele aqui Tá? O ideal é que você posicione o adesivo Meio que certo já de primeira Principalmente na maior área reta que você tem Então nesse nosso espelho A maior área reta que a gente tem é essa Então você posiciona o adesivo Já colado certinho Nessa primeira área Olha só Assim Então essa primeira área já tá feita É a parte maior É a parte que você Que é bom de você começar Porque você já mata grande parte do envelopamento Direto, de primeira E aí as áreas secundárias Então as curvas A gente vai trabalhando agora Com a fibra de carbono em específico É muito importante que você não puxe muito ela Pra não distorcer o desenho Agora a gente tem que começar a trabalhar Nessas outras partes As partes laterais E você vai levantando e puxando o adesivo E pode ir fazendo com o dedo Se você não tiver muito familiarizado com a espátula A espátula vai ajudar você a fazer o acabamento Não dá pra fazer tudo na mão Normalmente Mas Grande parte você consegue só ir puxando o adesivo E posicionando ele Pra tirar os enrugados e as bolhas Olha só Cara, e fibra de carbono fica muito legal, né? Quando você coloca Ela já dá outro naipe pro negócio Eu gosto demais da fibra de carbono Nossa, vai ficar muito da hora Se você ver que o adesivo tá colando demais Na lataria E você não tá conseguindo trabalhar Porque ele tá grudando muito Você pode passar um pouco daquela solução De água com sabão Que eu mostrei no começo do vídeo Entre o adesivo e a pintura Isso facilita demais as coisas E às vezes quando você tá trabalhando com adesivo Que não ajuda muito Fica mais fácil quando você é iniciante Porque aí a água com sabão Ela age como um lubrificante Você consegue posicionar mais fácil Você consegue tirar as bolhas mais fácil Mas se você conseguir fazer sem a água e sabão Fica melhor O adesivo gruda melhor E ele vai durar mais tempo também Mas eu acho que no nosso espelho aqui Não tá muito difícil A gente Acho que a gente não vai precisar de água com sabão Só a gente ir terminando aqui Fazer a parte do pisca É muito importante no envelopamento Você saber pra onde puxar o adesivo Quando você quer consertar Por exemplo, olha só Tá vendo essas rugas aqui? Elas tão bem na parte que precisava estar envelopado Pra eu poder tirar elas O que a gente tem que fazer? Vamos puxar o adesivo um pouco Desgrudar ele um pouco do espelho Olha só E aí a gente puxa ele pra baixo Enquanto vai Moldando o adesivo Olha só Já eliminamos bastante das rugas E aí você vai levantando Vai puxando Vai tirando as rugas As bolhas Como eu falei pra vocês Isso aqui É prática Quanto mais você pratica Melhor vai ficando Às vezes E quando você pega bastante amanhã Você consegue fazer um espelho desses Em 10 minutos tranquilamente Uma vez que a gente já meio que Posicionou o adesivo Já começou a tirar um pouco das rugas aqui Passa um pouco de água com sabão neutro Em cima dele Pra quando você estiver passando o cartão E tirando as bolhas Você não riscar o adesivo Porque às vezes você tem que passar meio que com força E aí você pode acabar riscando o adesivo Se a gente passa água com sabão em cima dele A chance de a gente riscar é bem menor E aí começar a tirar as bolhas Quando você estiver passando o cartão Passa sempre na diagonal Desse jeito assim Pra você tirar E ir levando as bolhas pra fora do adesivo E ao mesmo tempo Fazer com que ele cole na peça Que você está tentando envelopar Já estamos mais ou menos na metade do caminho Eu já consegui fazer todas as curvinhas aqui Olha só E eu também demarquei bem Aonde acaba a parte que eu quero envelopar Tá vendo que é bem na parte que começa O plástico brilhante lá embaixo E agora a gente está nessa parte aqui Que é do pisca Que eu quero muito mostrar pra vocês como é que faz Porque muita gente sempre pergunta Como que faz essas coisas protuberantes assim Tá vendo Como aqui é mais pra fora que o espelho Aqui embaixo ficou esse monte de ruga aqui Que é super difícil de consertar E eu vou mostrar pra vocês como que conserta A gente vai ter que fazer um corte aqui nessa parte do pisca Pra poder o pisca aparecer né Então essa parte aqui não vai ser envelopada Quando a gente cortar A gente vai conseguir consertar essa parte aqui embaixo Mas antes da gente fazer isso É essencial que todo o resto esteja pronto Quando você vai envelopando Você sempre quer começar do meio pra fora Porque se tiver uma bolha de ar aqui no meio E você já estiver terminando aqui Você vai ter que desfazer essa parte Pra tirar a bolha que está aqui no meio Então vai trabalhando sempre do meio pra fora Quando você estiver envelopando Então vai levando as bolhas Vai tirando e consertando o adesivo Nesse sentido aqui Vamos consertar essa parte do pisca então Olha só Você vai vir com o estilete aqui E vai fazer bem pouca força Pra não riscar o espelho embaixo Tá? Você tem que só cortar o adesivo Vamos fazer um cortezinho aqui Só pra gente poder Manusear o filme aqui nessa parte de baixo Olha só Aí a gente já separa o pisca Tá vendo? Já fica com um cortezinho Pra gente poder trabalhar Essa parte de baixo E agora que a gente fez o corte O adesivo está sem estresse nenhum Então a gente consegue colar ele normalmente E consegue deixar sem bolinhas ali Na parte de baixo Olha só Que da hora Rapaziada Quase terminando o espelho Vai ficar muito massa Aê rapaziada Olha só Agora que a gente terminou de colar o adesivo no espelho A gente pode começar a cortar o excesso Cortar o que a gente não vai precisar Quando você chegar nessa parte Não se afobe Se você sem querer cortar uma parte Que não deveria Você vai ter que recomeçar Pra poder fazer ficar perfeito Então vai cortando devagar Vai vendo que você não precisa devagar Porque quando eu estava treinando Quando eu estava aprendendo a envelopar Eu sempre afobava nessa parte Cortava rápido Porque eu queria terminar pra ver pronto E aí eu estragava com tudo Tinha que recomeçar E era extremamente frustrante Então vai cortando aos poucos Marca bem com a unha Aonde você tem que cortar E vai bem com calma Passando o estilete E cortando E aí depois que você cortou Pode tirar o adesivo E começar a aproveitar o seu resultado Olha que da hora que está ficando Ai, 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 ai Pessoal, olha só Olha só que incrível que ficou O nosso espelho de fibra de carbono Cara, ficou incrível Eu achei que ficou muito melhor Do que eu estava esperando No carro preto Deu aquela quebrada Em tudo preto Ficou essa partezinha de carbono Absurda Deixa nos comentários Se você acha que eu devo ensinar Como é que faz as maçanetas Os cromados Ou alguma coisa assim Olha só, cara Muito legal Muito legal mesmo Quando você estiver envelopando alguma coisa O seu melhor amigo vai ser o soprador de calor Eu imagino que você não tenha um soprador de calor específico em casa Mas você pode usar um secador de cabelo Uma vez eu envelopei o meu carro inteiro Só usando o secador de cabelo E deu certo Funcionou Você vai usar o secador de cabelo toda vez que você precisar esquentar o filme Aqui eu estou envelopando debaixo do sol Então o próprio sol já dá uma esquentada no adesivo E já deixa ele mais fácil de trabalhar Quando você esquenta esse adesivo Ele não derrete, tá pessoal? Ele é feito para você trabalhar com calor Mas quando você esquenta ele Ele fica mais mole e mais maleável Você consegue trabalhar ele melhor Primeira situação que a gente vai usar o soprador de calor É quando a gente tiver que fazer o adesivo abraçar alguma coisa Se a gente quiser fazer ele abraçar essa curvatura aqui A gente tem que puxar ele para cima E fazer ele abraçar Agora se você estiver num dia frio Ou se você tiver uma curvatura de espelho muito grande É muito bom você usar calor Porque o adesivo fica mais mole, mais maleável E você consegue E você consegue aplicar ele mais fácil Então olha só Eu vou tirar Vou descolar de novo daqui Vou pegar o secador de cabelo Então o nosso adesivo está todo Então o nosso adesivo está todo amassado Vou pegar o secador de cabelo Joga o calor nele Vocês já vão perceber que ele já fica mais maleável E ele volta à forma original dele Uma vez que ele está quente Ele vai ficar mais maleável Você não precisa nem fazer tanta força Ele só abraça o espelho E você consegue fazer a curvatura que você quer Essa é outra situação que você vai querer usar o secador de cabelo Digamos que você tenha passado o cartão sem querer Para uma parte enrugada E ele ficou marcado assim Na hora que você levanta o adesivo Ele continua marcado Está vendo? Quando você coloca o calor Você reseta a memória do adesivo Então olha só Na hora que eu levanto ele um pouco aqui Ele continua marcado Está vendo? Ele continua com essas marcaçõezinhas aqui Olha só o que vai acontecer Saiu Está vendo? Sumiu a marcaçõezinha Ele voltou à forma original dele Eu acho que com essas dicas Vocês vão conseguir fazer qualquer espelho que você quiser O importante é você não perder a paciência Vai fazendo com calma Esses adesivos você pode colar e descolar ele Quantas vezes você quiser que ele vai continuar funcionando Não se preocupa com isso Então colou, deu errado Tira, começa de novo Vai com calma Vai fazendo com calma Que você consegue Esse nosso outro espelho está praticamente pronto Eu só vou recortar de novo E aí está pronto E aí o carro está feito Se você quiser que eu faça alguma outra parte Se você quiser que eu ensine como é que faz alguma outra parte do carro A maçaneta, os cromados A grade, o capô, o teto Manda aqui nos comentários Que a gente faz Eu ensino para vocês como é que faz É uma arte muito legal de você customizar o carro em casa Esse vídeo deu muito trabalho para fazer Eu demorei dois dias Por isso que vocês viram que a minha camiseta mudou Então deixa o like Se inscreve aqui no canal Deixa um comentário para ajudar a gente A continuar fazendo esses vídeos super trabalhosos Mas eu espero que tenha ajudado você Espero que você consiga fazer em casa E manda o resultado do seu espelho Do seu envelopamento No nosso Instagram Que a gente adora ver Quando vocês seguem os nossos projetos E seguem os nossos tutoriais Eu sou o Theo Amaral E eu vejo vocês na próxima E eu vejo vocês na próxima